Música Normalmente a gente não sabe, mas há uma diferença entre quem é imigrante e quem é o refugiado. O refúgio é uma categoria que vai estar falando das pessoas que migram de maneira forçada, ou seja, ela sai de um determinado país porque ela está sendo perseguida ou por uma questão de guerra. Se discute muito também sobre as questões ambientais. Hoje ainda não há reconhecimento do refúgio ambiental, mas há uma discussão nesse sentido. E o imigrante é aquele que sai de forma voluntária do seu país, ou seja, ele sai normalmente em busca de melhores condições de vida, de uma oportunidade de estudo, de se reunir com a sua família que já migrou, ou enfim, de outras oportunidades. E aí essa diferença básica que existe, né? Que inclusive é uma diferença que a gente problematiza, porque como é que a gente vai dizer que determinadas pessoas migram de maneira forçada, e determinadas pessoas são voluntárias. Às vezes a pessoa está numa condição que o país dela não lhe oferece condições para uma vida digna, e ela precisa migrar, precisa buscar educação no outro país, precisa buscar sustentar sua família. Então a gente também critica um pouco essa categorização entre quem é imigrante forçado, imigrante voluntário. Mas aqui na UFSM, a nossa política justamente acolhe tanto imigrantes como refugiados, o que é um avanço também no entendimento do direito à educação no nosso país. A proposta da política de ingresso para migrantes e refugiados na Universidade Federal de Santa Maria, ela foi desenvolvida em 2014 pelo grupo, a partir de uma atividade de pesquisa realizada junto aos imigrantes haitianos na cidade de Lagiado. Lá eles puderam relatar sobre a vivência migratória, mas também as grandes dificuldades em viver no Brasil. Então também eles mencionaram sobre a falta de perspectiva de poder ingressar no ensino superior. Muitos tiveram que abandonar os estudos para viver no Brasil, enfim, se estabelecer aqui como uma possibilidade. E alguns tinham seu estudo concluído no Haiti, inclusive superior, tinham dificuldade de validar esses diplomas. Então foram várias as dificuldades apontadas. Então, para o ingresso nas universidades, essas dificuldades são a econômica, é a questão da burocracia para a validação de diplomas, sobretudo de ensino médio, ensino superior, e também outras barreiras, como a barreira linguística, o fato de que a população de imigrantes vem com uma formação feita no seu país de origem, e os processos seletivos nas universidades são voltados a quem tem a formação educacional no Brasil. Então, isso foram elementos que nos fizeram pensar uma política de ingresso diferenciada dessa população. É o momento que a gente está na construção da garantia de direitos. É uma política de garantia de direitos que a gente está falando e de questionar os limites de até onde a nacionalidade implica em restrição de direitos ou não. A gente está questionando isso com esse programa. A gente está falando que a educação, que o acesso à educação em um ensino superior, ele independe de nacionalidade e que ele deve ser garantido independentemente de nacionalidade. Dados da ONU têm apontado que, globalmente, 36% das pessoas conseguem acessar a educação superior. Quando se trata da população refugiada, por exemplo, que é aquela que é obrigada a migrar, é a migração forçada decorrente de conflito, de perseguição massiva e generalizada à violação de direitos humanos, esse percentual cai a 1%. Então, uma política de ingresso diferenciado, considerando todas as adversidades que são vivenciadas por migrantes, considerados em situação de vulnerabilidade e refugiados, é uma política fundamental de integração local. A proposta que foi aprovada aqui na Universidade em 2016, da qual resultou a Resolução 41 de 2016, ela tem sido elogiada em nível nacional e internacional também como uma importantíssima política de ação afirmativa voltada à integração local de migrantes e refugiados. A nossa política de ingresso, como ela pensa a realidade migratória, ela criou instrumentos que permitem essa possibilidade de inserção do migrante ou do refugiado. E ela pensa na facilitação de documentos, a burocracia para validação de ensino médio, por exemplo, ela é extremamente rígida, a universidade vai facilitar isso e vai amparar isso, sobretudo, na lei do refúgio, que estabelece a facilitação documental. A dispensa de seleção via provas, que essa é uma das maiores dificuldades para o migrante ou refugiado poder disputar vaga e ela prevê, sobretudo, vagas suplementares, ou seja, ela cria vagas específicas para a população migrante e refugiada. Aqui na universidade, o que a gente percebe é que eles ainda estão em fase de adaptação, por mais que, se a gente olhar os dados, conversar com esses estudantes que estão na UFSM, eles estão, em média, há três a cinco anos no Brasil. Mas a adaptação ainda está acontecendo, a adaptação linguística, porque muitos vieram, principalmente os haitianos, que é o meu caso de pesquisa, eles vieram para o Brasil com o desejo de estudar, mas quando chegaram aqui não tiveram essa oportunidade de início, foram para o mercado de trabalho, então vieram sem falar português, então a principal dificuldade que eles têm é a adaptação linguística. Então essa adaptação linguística só vai ser possível com a socialização com os estudantes brasileiros. Eu morava em Porto Alegre, daí Porto Alegre é mais agitado e violento também. Aí eu fui lá no final do ano passado, daí eu acho que é uma cidade bem bonita, é tranquila também, aí eu gostei. Não tem coisa que eu não goste, porque quando tu chegar num país, tipo, o país não tem que se adaptar com a sua cultura, tu tem que se adaptar com a cultura do país. Desde o meu primeiro semestre, eu tenho dois colegas que moraram no mesmo bloco que eu. Daí a gente sempre faz os trabalhinhos juntos, tipo, as aulas práticas, daí às vezes eles me ajudam. Engenharia elétrica, eu sempre gostei de fazer um curso da engenharia. Daí, como, tipo, eu me dava bem com a parte elétrica, daí quando eu cheguei aqui, eu escolhi engenharia elétrica e engenharia mecânica, mas eu passei na engenharia elétrica. A educação deles é muito mais técnica do que a brasileira, tanto que o Ministério da Educação deles é Ministério da Educação e Formação Profissional, focado para a formação técnica de pessoas mesmo. Então a gente tem essa grande divisão, que é uma educação para formar recursos para trabalho, não recursos humanos, vamos dizer assim, na área mais de pesquisa acadêmica, como a gente tem no Brasil, se a gente comparar os ensinos superiores. E aí a gente tem, então, um dado muito importante que as universidades, a maioria das universidades são particulares, assim como todo o ensino haitiano, então outra grande diferença é isso. 80% do ensino haitiano é privado. Aqui no Brasil a gente tem uma oferta de ensino público muito grande. Lá também eles têm uma única universidade pública, que é a Universidade do Estado do Haiti, e olhando pelas proporções dos países, a gente pensa, não faz muita diferença eles terem só uma universidade pública, só que é uma única universidade pública concentrada em Porto Príncipe, que é a capital, então a gente tem a dificuldade das pessoas que moram na zona rural, das pessoas que moram em outros departamentos do Haiti, de cursar a Universidade do Estado do Haiti. O projeto Energia para Todos é o projeto de um canal de YouTube que está sendo gerenciado por quatro alunos imigrantes haitianos aqui da UFSM. O objetivo desse canal de YouTube é levar o conhecimento relacionado à geração de energia elétrica, mais especificamente à geração distribuída, levar esse conhecimento que nós temos desenvolvido no nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Haiti, em princípio, mas também com a possibilidade de expandir esse conhecimento e levar a outros países em desenvolvimento. porque os episódios do canal, eles estão sendo gravados em francês, os alunos apresentam em francês, mas são legendados em português e também em inglês, para abrangir um maior número de países. Assim, como o Haiti tem uma grande potencialidade, tipo, em questão de energia, porque tem várias fontes de energia renováveis que não estão sendo exploradas lá no Haiti, como energia fotovoltaica, eólica, essas coisas que não estão sendo exploradas. Daí a gente vai trabalhando sobre os projetos do Ian Setem e educar essas pessoas como eles podem usar essas fontes de energia para melhorar, porque a situação do Haiti com sendo energia elétrica está bem criticada nesse sentido, porque a gente usa mais o combustível para produzir energia, que não é bom para o meio ambiente. Eles comentaram que a geração de energia da maneira como é feita no Haiti, ela é muito agressiva ao meio ambiente. Então, o país sofre muito com o desmatamento, com a produção de energia de uma maneira, vamos dizer, mais prejudicial ao meio ambiente. Então, a ideia deles é levar esse conhecimento para o país, começando a fomentar esse conhecimento nos jovens, nas escolas, para então, à medida que essas pessoas forem se formando e entrando no mercado de trabalho, eles tenham conhecimento a respeito de uma geração mais consciente da energia elétrica para resolver muitas questões ambientais no país. Conviver com essa cultura, conviver com esses alunos que a gente nota o esforço deles, um esforço extra-classe, que além de eles estarem longe do país deles, estão se esforçando num curso de engenharia, que não é um curso fácil. E eles ainda estão pensando em devolver o que eles receberam do país na forma de, vamos dizer, da divulgação desse conhecimento para levar de volta para o país deles. Então, eu estou aprendendo muita coisa com eles também a esse respeito. O Migraide, ele nasceu na Universidade Federal em 2013, preocupado com um dos maiores desafios de direitos humanos na atualidade, que é a proteção e promoção de direitos humanos de imigrantes e refugiados. Ele tem como fundamento teórico prático o direito humano de imigrar, que ainda é um direito de ser conquistado e posto em prática. Em 2015, o Migraide, então, passou a ser referenciado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, a partir do convênio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que foi firmada com a Universidade, para a promoção de ações e difusão do direito internacional dos refugiados. Uma das principais ações que desencadeou nesse convênio, esse importante convênio, foi justamente a política de ingressos de imigrantes e refugiados na Universidade Federal de Santa Maria. O Migraide, hoje, ele atua em seis linhas de pesquisa, em cinco áreas do conhecimento diferentes, que são, inicialmente, o direito, onde surge, então, o grupo do ensino, pesquisa e extensão do Migraide. Também duas linhas nas ciências sociais, uma linha vinculada ao curso de letras, outra a psicologia e também a comunicação social, que é a linha em que eu atuo. Então, uma das características do Migraide, e acho que a grande motivação do nosso trabalho coletivo, é pensar as migrações numa perspectiva interdisciplinar, como um grande fato social que nos implica a todos a entender a mobilidade humana pelo eixo, pelo âmbito dos direitos humanos, que é o grande objetivo do Migraide. Então, nós temos um programa de extensão de assessoria em migrantes e refugiados como uma das áreas importantes de atuação do Migraide. E nesse programa de extensão, a gente tem vários focos de atuação. Um deles é a assessoria mesmo jurídico e documental, apoio ao migrante que nos procura. Quando o imigrante, ele resolve vir para o país, a primeira barreira que ele vai encontrar vai ser a documental. Ou seja, para você chegar num outro lugar, num outro país em que você não tem esse vínculo político, ou seja, que você não é um nacional, a primeira coisa que você precisa é ter um documento que te autorize a estar aí. A gente entende, inclusive, que isso é uma forma de violência, ou seja, porque a pessoa não pode simplesmente querer estar num outro país. Ela precisa passar por todo um processo burocrático com os órgãos de segurança, com a polícia. Ela precisa justificar o porquê dela estar nesse país. Ela precisa cumprir uma série de requisitos. Então, diante desse contexto, a nossa atuação jurídica inicial, inicialmente, principal, é justamente trazer esse apoio. Onde que esse imigrante vai buscar? Que lugar que ele vai buscar entender como é a legislação do local, quais os requisitos que ele precisa cumprir, como que ele vai ter esse documento? Também nós temos ações ligadas à acessibilidade linguística com rodas de conversa com migrantes, que são promovidas com o apoio do pessoal das letras, também da psicologia. Mais recentemente, a gente vai ter uma parceria com a CEIP, que é a clínica de atendimentos psicológicos da UFSM, vinculada ao curso da psicologia, para a gente promover um estudo da especificidade dessa abordagem psicossocial, no caso da população migrante, e a gente começar com atendimentos individualizados e coletivos de migrantes e refugiados. E nós temos várias ações também de sensibilização, de formação crítica sobre o tema das migrações e do refúgio, no sentido de promover combate à xenofobia ou preconceito, entendendo migrações como o direito humano de migrar, e quanto isso nos implica em termos de profissionais, pesquisadores, estudantes, que somos aqui no Migrate. Nós mesmos temos a colaboração no Migrate como bolsista do Iderson, que entrou pela resolução e ele tem feito uma colaboração muito importante nas nossas dinâmicas de atuação. Ele, inclusive, é presidente do comitê representativo dos estudantes que são migrantes e refugiados na UFSM. E como bolsista, ele faz um pouco dessa ponte entre as demandas dos migrantes, as questões que estão sendo discutidas nesse espaço que também é político e de atuação acadêmica desses estudantes com aquilo que a gente pode colaborar e construir coletivamente no Migrate. Então, ele nos ajuda a pensar estrategicamente ações para promover a cultura dos migrantes, para integrar e pensar as questões políticas que estão envolvidas com o tema de migração, para discutir e disputar espaços de inserção efetiva desses sujeitos nos âmbitos da assistência estudantil, nos âmbitos da pesquisa do ensino e da extensão dentro da universidade. O SUS, eu sempre digo, é um ótimo sistema. Inclusive, a gente está buscando como que nós podemos pegar essa experiência do ensino brasileiro para poder levar esses conhecimentos e fazer uma mudança de lá também no nosso sistema. E a gente está buscando essa troca. Nosso objetivo é o desenvolvimento continuo e sustentável da saúde do Haiti, onde se buscara a participação da população haitiana para melhorar a realidade da saúde, ou seja, construir um projeto democrático e popular. Os alunos haitianos procuraram o Departamento de Saúde Coletiva, que é esse espaço aqui onde nós estamos, e com uma demanda interessante, que é nós queremos estando no Brasil, conhecer o SUS. E foi esta iniciativa dos alunos haitianos que nos colocaram na tarefa de pensar como apresentar o SUS para quem não é brasileiro. E eles trouxeram um desafio maior, que é, como haitianos, nós queremos saber o que o Brasil tem a nos ensinar para voltar ao nosso país e aproveitar a experiência do Sistema Único de Saúde brasileiro para promover mudanças no nosso país. Esse é um desafio muito interessante, a universidade não pode não aceitar, não é? E aí, nesse espaço que estamos, é uma roda de conversa, e nós vamos levantando questões do Haiti e do Brasil, no sentido de que, em que se aproximam os dois sistemas e em que a experiência brasileira pode orientar alguma ação dos cidadãos haitianos no seu país. Eu, quanto estudante que tem o objetivo de retornar para o Haiti para fazer ação social, para ajudar, eu pensei de buscar os outros estudantes haitianos que estavam no espaço da universidade. Desde então, começou a nossa ideia de buscar uma forma de buscar a levar o conhecimento para ajudar na saúde do Haiti. Aí vem o grupo Santé para o Haiti. Depois do terremoto que passou, tem uma crise, e aquela crise fica piorando, ainda mais a saúde, o sistema de saúde que ainda não tem. Então, a gente estava pensando que, como tem esse problema e tem muitas missões internacionais que estão vindo para ajudar a tudo isso, dessas missões que saem de outros países que vêm para ajudar, como não tem o controle, vêm, ajudem e foram embora. Entendeu? Aí não fica uma coisa que pode ficar para ajudar mais pessoas ainda. não tem um sistema, não tem uma organização. É isso que a gente precisa levar para ajudar na saúde. Tem muito tipo essa questão do mercado de saúde. Então, eu não concordo com mercadoria de saúde. Eu defendo-se o acesso de saúde para o povo, seja onde que for, porque a saúde não pode ser considerada como uma mercadoria. Então, um dos objetivos desse projeto que a gente está tentando buscar aqui no Brasil é levar um projeto sustentável para o Haiti para ajudar, ou seja, a melhorar na condição de saúde do nosso país, de dar um acesso melhor para o povo haitiano. Então, a gente saiu, mas a gente deixa, a gente deixa nossa alma lá, ou seja, nosso coração. O nosso corpo físico está por fora do Haiti, mas a nossa alma está lá. Então, a gente, enquanto jovem, a gente pensa para o futuro do país. a gente veja o país com uma prosperidade como o Haiti era antes. Um aluno brasileiro que está matriculado em um curso de graduação e que tem uma disciplina conosco poderá ter uma aula sobre o Haiti com o haitiano. E esse haitiano pode, como vocês viram na aula de hoje, pode falar sobre esse lugar que não é o seu país e sobre a sua maneira de olhar para o Sistema Único de Saúde brasileiro. Conectar essas diferenças dá um impacto importante na educação, qualifica a educação. Põe as pessoas a falar com o diferente, porque o nosso problema é que falamos muito com iguais. Nós falamos com quem tem a mesma experiência, com quem é do mesmo país, com quem é da mesma área e a presença dos haitianos aqui nos permite falar de coisas diferentes e é um olhar estrangeiro sobre a nossa experiência, o que também é muito importante. Consigo ver que o impacto da universidade em transformação social e do acesso à educação como uma ferramenta de transformação social é muito concreto. Então, esse é o impacto que eu vejo no nível das pessoas que conseguiram acessar e também para a universidade. Você vê que a universidade se torna muito mais aberta à diversidade e à construção de conhecimento nesse contexto de diversidade. Então, me parece que a resolução tem um papel muito bom também para a universidade, para o desenvolvimento da interculturalidade na universidade. Tem um imigrante que escolhe que se pegue por uma razão que ela compre e migre por uma outra razão. Por exemplo, por uma razão econômica para o educativo que você escolhe quem tem mais que se pegar para o outro país e para o mais para o que você se deve aprender. Para o que você quer que você seja mais livre e mais.